Deixa eu só relatar aqui a nossa caminhada, faz aqui 5 minutos, não 2, 3 minutos, bom a faixa é ali em cima, bem na curvinha lá, e o Thiago furou o pneu já. A gente está andando de bicicleta hoje, a Veroninha aqui, a gente vai descer aqui para baixo, e aí aqui na beira da estrada a gente encontrou um cemitério, dá para ver que é um cemitério bem antigo, pelas pedras, e a entrada aqui, e pelo jeito não muito antes da gente estar aqui, tinha gente por aqui porque fizeram fogo ali perto de um túmulo, já vou mostrar para você aí, dá para ver que é um cemitério bem antigo e o que dá para ver que pelo jeito até está meio desativado, talvez já não, porque é muito longe de tudo, dá para ver o que é, olha que tem um túmulo de criança aqui, tem outro ali, aqui é de um adulto, tem até um nome aqui, vamos ver, é Ernesto Pinto, o nome do, e era um senhor né, que dá para ver que o túmulo é de adulto aqui, descendo aqui ó, que tem um aqui onde eles colocaram, eles andaram limpando, capinando na volta aqui ó, e aqui dele tem fogo, fizeram fogo, amontaram o capinho para tocar o fogo ali, olha esse daqui ó, olha esse lado aqui ó, esse aqui com a gradezinha na volta, olha só o tipo disso, botava uma cerca na volta, e aí o, aí o túmulo ficava dentro, só não dá para saber se a cerca era, se o túmulo era aqui mesmo, essa cerca ela foi, mas deveria ser mesmo aqui, eles cercaram na volta, sem fins lucratus, por isso aí, toda a oportunidade, que estava feliz em cada um ou, não dá pra saber se a cerca era de um apetite num coro�� pequeno, tal vez em cada um dos outros, até mas cumprimenti antes não 됐ual, ele tinha tecido um pouco mais difícil, então, você tem que amar exatamente Então, o colega nos Estados Unidos não é visto. A parte de baixo na vegetação. Esse aqui está bem abandonado. Aqui tem uma panela de barro, uma tampa aqui e o resto da panela tiraram, parece que chutaram com o pé. Olha ali a panela. Tchau. Tchau. E ali está escrito. Sei que está escrito Pinto na final, provavelmente seja da mesma família daquele lá de cima. E aqui tem outros dois, aqui tem um de bebê, de criança e lá embaixo outra cruz só no meio da mata. Daí o cemitério passa lá no meio da vegetação. Incrível, né? Ele está bem abandonado mesmo. Abandonado não, porque a pessoa estava ali cuidando, só que é distante de tudo. Dá para ver aqui. Vieram aqui e capinaram, puxaram, provavelmente algum parente puxou com inchada e limpou na volta. Ele não está abandonado. Hum. É... Olha, isso aqui também é um cemitério familiar. E. H. Pinto. Então, aqui é o cemitério mesmo da família com o sobrenome Pinto. Incrível, né? E aqui tem uns novos. Aqui tem outro de criança. Aqui. Um cemitério. E olha aí. De criança aqui. Outro. Outro. Um cemitério quase só de criança. Outro aqui. Também. Aqui tem outro. Na frente. Aqui só tem as pedrinhas, mas aqui só tem uma cruz. Não dá para identificar mais nada. E esses dois aqui, ó. Que é um pouco... Parece ser um pouco mais novo. E aqui um não é tão novo. E... Aqui também está bem no meio da vegetação esses dois, ó. E esses aí, o cemitério todo. Deixa eu pegar aqui uma visão aqui para você ver, ó. E você vê que é tudo cheio de vegetação nos lados. E nenhum deles, nenhum deles tem data. Então, não tem como saber certo. Em que época que começaram a enterar as pessoas aqui. Ou... Enfim, não. Tu vê que tem uns que são bem diferentes mesmo, né? Bem diferentes. Aqui eu não mostrei para você ainda, ó. Que tem mais de criança que só puxaram a terra, ó. Esse, aquele e aquele. São três. Só puxaram a terra. E... Não fizeram túmulo nada. Dá para ver que... É uma coisa bem simples, né? Não tem aqueles túmulos com lápide. E para a gente saber, ó. E aqui... Foi o fogo, ó. Eles limparam o cemitério. E aqui tem fogo dentro do cemitério, ó. E aqui embaixo, deixa eu mostrar um negócio aqui para você, ó. Para quem curte, ó. Esse daqui deve ser bem antigo. Olha aqui, ó. Dizem que eles colocavam um... Olha aí. Dizem que eles colocavam um flor dentro, né? E esse aí é o cemitériozinho. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Não, nenhum. Aqui tem mais. Olha só aqui, ó. No final, aqui eu estou achando outro, ó. E tem vários soterados aqui, ó. Você vê que aqui, ó. Tem um só com a cruzinha aparecendo aqui, ó. Eu nunca tinha visto um cemitério com tanta criança enterado. Um cemitério, basicamente, só de criança. Olha aqui, tem outro, ó. Só cruza a pontinha, ó. Tem um, dois. Ali para baixo, vários. Acho que deve ter uns... Uns... Acredito, uns 15, 16 pessoas totais aqui. Que estão enterrados e... 85% deles é criança. Deixa eu mostrar para você a... A parte de cima aqui do cemitério agora, a entrada. E como que é a vista dele. Da... Da rua. Aqui é a lateral, ó. A gente está passando na rua. Eu mostrei antes para você. E aqui é a lateral da... Essa aqui é a vista que a gente tem da estrada em... Para chegar aqui nesse cemitério. Na verdade, se tu passar meio rápido aqui, nem dá para ver ele, ó. Por causa... E a gente achou até um ferro. Uma parte de um ferro de... De passar roupa aqui, ó. Olha aí. E aqueles ferros bem antigos mesmo. Os mais antigos. Só que só tem uma parte dele aqui dentro na entrada do cemitério. Agora tu me responde. Deixa no comentário porque que... Você acha que um ferro do... De passar roupa vai estar aqui... Perto da taipa do... Do cemitério. Deixa no comentário aí. E aqui é a vista que a gente tem de cima. Do cemitério. A visão ampla, digamos assim. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.